Opa, bem-vindos mais uma vez ao canal Luciano Campos, galera, estamos aqui hoje num lugar aqui que eu esqueci o nome Esqueci o nome desse lugar aqui Eu sei que é um parquinho que tem aqui, galera, que fica atrás do Swords Castle É um castelo bem legal que tem aqui, um castelo bem maneiro que tem aqui em Dublin Inclusive é entrada grátis, né, fica aberto pra visitação e tudo mais Eu ainda não fui ali, vocês acreditam? Estou aqui do lado dele, atrás dele, né, pra ser mais exato Não fui lá ainda, estou aqui fazendo um voo com uma Vic Mini no segundo voo Parece que eu vi um negócio lá do direito aqui, o que é isso? Ah, os caras estão jogando, o que é isso? Tênis? Acho que é tênis, né, o nome disso, o pessoal está ali jogando ali Deixa eu passar por cima da cerca aqui, né, pular a cerca O rapaz está ali de bermuda azul, deixa eu dar uma resinha pra trás aqui, né Só porque eu falei, o cara errou, olha lá O cara já viu, né, já olhou ali pro drone, ó Está ali com a raquete na mão, a gente vê a sombra do drone aqui embaixo Cadê o outro cara? Olha lá, o companheiro dele está ali, ó Bermuda preta, camisa branca, deixa eu ver aqui se não tem nenhum poste nem nada Fazer um movimento lateral aqui Olha lá, o rapaz ali é bem simpático lá Ah, deu joia pro drone, olha lá, já respondi também O cara deu joia de novo, olha lá É legal, né, você fazer esse movimento aqui Dizendo pro cara que você está vendo ele, né Eu fiz um movimento assim de balançando, né, pra direita e pra esquerda Aí o cara deu um joia ali, respondeu E viu que o... percebeu que eu vi ele, né E quando é assim que o pessoal dá joia assim, é legal que Você pode ficar sem medo, né, o pessoal não vai jogar raquete, não vai tacar bolinha, não vai fazer nada Cada pessoa quando vê o drone tem uma reação diferente, né Alguns ficam bravos, alguns dão o dedo do meio Outros não ligam Olha lá o cara lá, passando aqui em cima dele É complicado, né, galera Algumas pessoas não gostam, né E a maioria também, né, dá pra dizer que a maioria quando vê o drone Já olha assim pro lugar de onde o drone veio procurando o piloto, né Todo mundo vê um drone e já quer saber logo onde está o piloto Esse cara aí não olhou pra trás não, não olhou pra lado nenhum Não fez muita questão de saber onde está o piloto Caramba, o parque aqui é meio grande, hein Mais um espaço gramado aqui embaixo A gente vê ali que tem sombra, né Sinal que o sol tá bem forte aqui É isso aí, vamos fazer um voo de exploração aqui Eu tô com medo de ir um pouco mais longe e perder o sinal, né Como eu disse, é uma Vic Mini Não dá pra abusar muito e tão longe assim Olha, a quadra aqui é bem legal, né E tem um espaço bem grande com várias divisórias, né Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ó, tem seis partes no chão Uma espécie de uma quadrona grande com pinturas de quadras no chão Ó, tem seis E olhando esse pessoal jogar aqui agora Eu lembrei do meu amigo lá, o Daniel O Daniel que trabalhou comigo lá na MC Ainda tá lá, ainda até hoje, né Eu saí da MC, não tô mais Esse foi um dos melhores chefes aí que eu já tive Um dos melhores supervisores O cara é bem legal, bem simpático E ele joga tênis também Se eu não me engano ele é professor de tênis Olha só o molequinho com a bike aqui, ó O moleque viu o drone Tá ali com a blusa ali Uma pendurada na cabeça, ó lá Tá correndo ali agora Não sei se ele vai mostrar pra alguém Acho que ele vai até falar pra mamãe dele lá Falar, mamãe, tem um drone ali Não sei o que Passarinho voando ali É, a molecada gosta, né Desse tipo de coisa, né Drone, esses negócios que voam Olha lá, foi mostrar pra alguém mesmo Quem é que tá ali, será Ah, é um rapaz, ó Não sei se é pai dele Ou é tio, não sei Olha lá, tá com uma mochila roxa na mão, né Uma outra bola na outra mão ali Bonezinho azul, olha lá O cara deu uma olhada pra cima ali Meio cismado E o molequinho foi embora de bike, ó Lugar legal pra andar de bike, né Lugarzinho aqui é bom Lugarzinho bem maneiro Olha lá o moleque olhando pro drone Olha pra frente aí, moleque Vai cair Deixa eu chegar aqui agora Tentar passar embaixo dessa árvore aqui Passar embaixo da árvore Um pouquinho pra cima do banco Só que antes deixa eu ver onde o moleque tá Deixa eu ver pro lado direito aqui Se você não tá vendo ninguém Tomar cuidado, olha lá A gente vê que do lado direito não tá vendo ninguém Do lado esquerdo também não Parece que um moleque foi lá pra frente Então dá pra cruzar aqui sem medo Baixa a cabeça aí, galera Vamos passar aqui Passar sem medo Lembrando que eu tô voando uma Vic Mini, né Tô sem o protetor de hélice Vamos abusar com ele aqui Que é um equipamento barato, né Se esbarrar, acontecer alguma coisa Não tem perigo, né Vai... Não vai dar tanto prejuízo assim Olha só o menininho ali Tá descendo ali um menininho, um rapaz A gente vê o Bruno ali com Com um óculos, né Que eu comprei Ele tá ali experimentando no drone dele Também já experimentei, né Voei só uma vez até agora Quero ver se eu voo mais vezes Eu tô fazendo esse voo aqui em FPV, galera Tô voando uma Vic Mini Como eu já disse, umas três vezes já E eu tô usando o óculos modificado, né Esse óculos aqui que eu tô usando Um VR Box Daqueles de feira de 50 reais Do mercado livre, que é bem barato Aí eu comprei Fiz uma adaptação Coloquei uma lente de Fresnel pra aumentar, né Eu tirei todas as divisórias de dentro dele Coloquei uma lente de Fresnel Aí meu amigo Araldo viu Ele é aeromodelista, né Tem vários equipamentos Tem vários estiletes e tudo mais Maleta de ferramenta e tudo mais E é um cara extremamente caprichoso Aí ele deu uma aperfeiçoada no óculos, né Na verdade ele comprou um também Fez outro igual, bem parecido com o meu Só que melhor Ficou mais bonito E funciona melhor do que eu tinha feito, né Aí a gente fez negócio Eu tô usando esse óculos já faz tempo já Tô com ele Tô aqui voando em FPV Usando o aplicativo original Que nesse caso aqui é o DJI Fly Que a DJI inventou um aplicativo diferente Não é o DJI Go 4 E vamos aqui costurando as árvores aqui É um equipamento bem bom Esse Mavic Mini Gostei Eu tava com um pouco de receio De pegar ele e me arrepender, né Com medo de ele ser ruim Mas eu gostei É um equipamento bem bom Passar aqui na altura de uma pessoa Tá vendo? Tem folhas aqui em cima, né Folhas embaixo A gente vê um casal vindo ali Deixa eu vir um pouquinho mais pra direita aqui A gente vê que tem um riozinho correndo aqui O casal que tava vindo do lado esquerdo ali Já desviou pra lá também Já livrou E esse reflexo do sol aqui Tá atrapalhando, hein Olha só um casal vindo ali Tá vindo um casal ali Um jovem casal, né Jovem casal experiente Um cachorro bem bonito Caramba, que cachorro legal, hein Cachorrão branco Parece um carneiro Olha a parede do castelo que eu falei A gente tá aqui sentado aqui, né Vou passar aqui perto da gente agora Tô eu aqui voando O Bruno ali também A Amanda A Amanda que é a esposa do Bruno Esse casal maneiro aí Que tá me levando aí pros lugares Olha lá o menininho ali Dando tchau de novo Agora ele tá com uma mulher Ele parece uma mulher E uma outra pessoa Ele não deu pra ver Ser uma criança O que que é Vai falar em outra pessoa Tem mais gente aqui Olha lá Duas meninas parece? Três? Deixa eu virar aqui pro lado de cá Passar perto do banco Eles tão ali comendo ali Fazendo a resenha deles Eu não quero atrapalhar, né Não quero incomodar Olha, e o jogo aqui de tênis continua Tá todo vapor aqui Olha, jogou uma bolinha Jogou a outra Deve ser legal jogar isso aí, né Olha lá O cara agora errou Bateu na rede Outro cara tá ali Foi devolver a bolinha Errou também Faltou um pouquinho de força Nessa tacada aí Que lugar legal, né galera Olha só o parquezinho aqui A primeira vez que eu tô aqui Tô aqui explorando de drone Fazendo um voo de exploração Vou passar embaixo Dessas árvores aqui de novo Dá uma bisbilhotada Bem legal aqui E como eu disse Gostei desse drone, hein galera Uma Vic Mini Nossa, gostei demais Equipamento muito bom Esse aqui é o segundo voo Que eu tô fazendo com ele O primeiro não foi tão bom assim, né Eu fui tentar arriscar um pouco mais E ir um pouco mais longe com ele Mas ele acabou perdendo o sinal E ficou bem estranho E teve a questão da claridade também Que tava muito branca Tava super estourado Aí eu fui ver Não tava no automático Eu sempre gosto de voar no automático E dessa vez não tava Aí quando eu voltava assim Nesse sentido que eu tô indo agora Aí ficava muito branca a imagem A imagem ficava muito branca E não tinha como ver direito Ó, tem um... Tem dois rapazes ali, né Deve estar ali conversando um pouquinho Aproveitando o solzinho E vocês veem que os rapazes Estão ali no sol E de blusa, né Que o sol daqui quase não esquenta muito É quase a mesma coisa que nada Deixa eu dar uma subidinha aqui agora Filmar um pouco do castelo aqui pra vocês Filmar um pouco aqui dos arredores Uma rua que passa ali, né Tem um estacionamento ali O Bruno deixou o carro dele ali Esse primeiro carro branco Que tá aqui na ponta Perto da placa A gente vê que tem um pax ali parado Ó, parece que o estacionamento ali é bem grande Tem um carro cinza ali saindo Tem um estacionamentozinho bem grande, né Ó, dando uma checada aqui no carro do Bruno, né Pode ficar tranquilo aí, Bruno Tá tudo certo o carro aqui, ó Tá tudo ok, sem problema Ó, a entrada do castelo é ali Perto de onde tá aquele ônibus parado Tem umas espécies de ruínas aqui atrás Aí lá dentro do lugar onde fica o castelo Parece que tem tipo um parque também, né Ó, a gente vê a bandeira da Irlanda ali embaixo Vixe, galera, perdeu o sinal Eu acho que eu fui atrás do castelo ali Apagou tudo Deixa eu dar o comando pra subir aqui Tentar voltar Que eu não tô enxergando nada Deixa eu subir mais aqui Aí, agora voltou o sinal Ah, o castelo aqui, tá vendo? Eu tinha ido atrás do castelo Onde eu tô ali Vocês viram onde eu tô ali embaixo? Ó, lá Aí eu fui ali na direção atrás do castelo Fiquei atrás dele Então, literalmente sumiu o sinal, né Porque o castelo cortou o sinal Acho que se fosse uma Vick 2 ali Uma Vick Zoom que eu tenho Acho que eu não teria perdido não Mas como é o mini, né O sinal é um pouco mais fraco Nesse caso perdeu o sinal Então tem que tomar um pouco de cuidado Já deu pra mim saber Que não pode ficar indo atrás dos obstáculos, tá vendo? Andar embaixo de árvore Ele ir atrás de árvore Ele até pode Agora se você ir atrás de algum obstáculo com ele Ele perde o sinal Nesse caso aqui Ele também tem GPS, né Um drone bem pequeno Ele tem GPS E tá programado pra voltar, né Porque ele não chegou a perder o sinal de tudo, né Ele perdeu o sinal só do vídeo Não chegou a perder o sinal do rádio Ó, tem dois cachorrinhos ali brincando Cachorrinho branco O outro ali meio cinza, não sei Ou bege, né Uma cor meio diferente É isso aí Tô gostando do voo Tô gostando de dar uma passeada por aqui Amanda ali olhando Bruno também ali se divertindo com Já é igual Olha só o perigo Vocês viram, galera? Fiquei olhando pra baixo ali Distraído Quase que eu dou de cara na árvore ali Ó, tem duas meninas aqui Tirando selfie, parece? É isso mesmo lá Tão tirando selfie ali com pau de selfie Olha lá Uma viu o drone A outra não Olha lá Agora viu Tá mandando eu embora Ela não gostou muito não E aí pra você ver a outra olhando Tá vendo? Elas veem o drone e já olham A primeira reação que elas têm É olhar pros lados Pra ver onde que o piloto tá Tá vendo? Deixa eu subir um pouco aqui Ficar um pouco distante Que eu não sei se elas gostou Pelo jeito elas não gostaram Pelo que eu vi ali Elas não gostou Então tem que tomar um pouco de cuidado Dá uma afastada ali Vocês podem ver que tem bastante árvore Lá pra frente A área verde aqui é bem grande Ali deve ser uma construção Nesse negócio aqui do lado direito Deve ser uma espécie de construção Não dá pra ver direito o que que é Não sei se é Alguma empresa Não sei E é isso aí Vamos continuar nosso voo por aqui A gente vê que Ventou ali um pouco aquela hora Que as árvores estavam balançando Só que agora parou Não tá ventando tanto mais Tá bem calmo Um dia bonito Ensolarado Aqui em Swords Que se eu não me engano Ainda é condado de Dublin Swords é o nome do lugar Que é onde fica o aeroporto E eu tô falando aqui Enrolando vocês Eu tô pondo a mão no celular Galera Tirei o celular do óculos aqui Tô cancelando o RTH Que tinha dado E é isso aí Vamos continuar o voo agora Coloquei o óculos aqui Coloquei o celular no óculos de novo E deixa eu voltar ali perto das meninas Que o drone foi ali No RTH Eu cancelei E agora vamos tentar filmar um pouquinho mais Pra ver E cadê as meninas Me perdi Cadê elas Elas estavam aqui agora há pouco Ali achei E elas estão ali E o drone tá subindo Tá querendo dar o RTH de novo Vou ter que voltar pra lá Ó A gente vê ali o castelo Com as bandeiras Duas bandeirinhas É Vamos voltar ali galera Vamos chegar ali pro pouso Tentar voar um pouco mais Que daqui a pouco ele vai dar landing Quando a bateria fica muito A bateria vai ficando Vai ver se acabando Ele vai pousando sozinho Ó Tô bem em cima da gente aqui agora Vou descer aqui pra vocês verem Tentar chegar aqui pro pouso já Mas acho que ainda dá pra voar mais um pouquinho Dá pra voar mais um pouquinho aqui ainda Não tá dando landing ainda Ó a sombra do drone ali ó Ah tá dando landing já Começou a descer Tá com a bateria bem crítica Infelizmente não vai dar pra voar mais não Deixa eu só fazer uma graça aqui Pra terminar de gastar a bateria Aí eu vou encerrar o vídeo já já galera Valeu aí Já vou agradecendo vocês aí Por ter ficado até agora comigo Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado De mais esse voo Agora vocês acho que vão ver Bastante voos aqui no canal Com esse equipamento Que é uma Vic Mini Vamos voar bastante E é isso aí Se ainda não se inscreveu Se inscreve Deixa aquele joinha Deixa um comentário aqui embaixo Pra dizer o que vocês acharam do vídeo E é isso aí galera Um forte abraço a todos aí Muito obrigado pelo prestígio Tamo junto sempre Valeu galera Beijinho no coração Tchau tchau Fui Tchau